O negócio está na minha vida. Não, não tem diabo. 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 Não vai ser uns pedidos. Vamos reservar essa luz da casa. Não, não, não. O equipe surgiu. Vamos acertar o abito, então, para o povo. Vigilhe, cacete. Querida, não? É, querida, não? Vigilhe, cacete. Vigilhe, cacete. Vigilhe, cacete. Vigilhe, cacete. Vigilhe, cacete. O que é que é a bunda dela batendo no chão? O que é que é a bunda dela batendo no chão? O que é que é a bunda dela batendo no chão? O que é que é a bunda dela batendo no chão? O que é que é a bunda dela batendo no chão? O que é a bunda dela batendo no chão? O que é a bunda dela batendo no chão? O que é a bunda dela batendo no chão? O que é a bunda dela batendo no chão? O que é a bunda dela batendo no chão?